O Global Game Jam é um evento que, inicialmente, nasceu no Margem na Noruega. E, depois, esse modelo de uma Jam, de construção de jogos em 48 horas, foi adotado pela Associação Internacional de Desenvolvimento de Jogos, a IGDA. Ela fez duas edições, organizou esse evento e, depois, passou a ser uma entidade sem fins lucrativos, denominada Global Game Jam Inc., e que já vem, então, organizando no mundo inteiro, tem a série. Todas as sedes recebem o mesmo tema, então, o tema já foi revelado. O pessoal já vem desenvolvendo, então, da Austrália, Nova Zelândia. Primeiro, a Nova Zelândia começa a desenvolver. Então, já vem vindo o pessoal, já criando os jogos. Os jogos não podem revelar o tema até as duas horas da madrugada, porque daí vai fechar o ciclo com a VAI. A ideia é que, na verdade, cada participante traga o seu equipamento para fazer o desenvolvimento. Então, assim, é muito legal de ver. Todo mundo traz note ou, se não, o próprio computador de casa. Então, as torres e mais monitor. O pessoal, onde tem já o programa instalado, na verdade, a única restrição que a gente tem é que o equipamento seja, então, da pessoa ou emprestado, mas que seja todo software legalizado. Então, o software pirata não pode, por exemplo, fazer o desenvolvimento. É um final de semana para inovar, para gerar vários games. Teve em 2013, por exemplo, teve o Cirurgion Simulator, que é um jogo que está até hoje na Steam. Foi um jogo que nasceu dentro de uma agenda, da Global Game Jam. A ideia, o tema era a batida do coração. E a ideia era, nem foi uma palavra, foi o som. O que eles mandaram para a gente foi o som da batida do coração. E o tema, então, trabalhando com o som, eles fizeram, então, o simulador de cirurgia. Esse é um dos espaços onde as equipes que participam do Global Game Jam de 2015 vão poder criar os jogos, utilizando todo o material disponível e colocando toda a criatividade em prática. E a criação não é somente de jogos digitais, mas também de analógicos. A nossa sede se destaca por poder desenvolver jogos digitais e analógicos, como a gente chama, o jogo tabuleiro, o card game. Na outra edição teve um desenvolvimento que foi muito legal, de um jogo de tabuleiro que se interligava com o jogo digital. Então, foram dois jogos separados, mas que a temática era a mesma e que era, vamos dizer assim, uma continuação de um jogo, o outro. Então, isso acabava tendo, esse link, ele é muito importante. Porque o mais bacana é que cada pessoa, cada equipe, interpreta o tema que é fornecido de uma maneira diferente. Então, sempre acaba saindo algo que você nunca imaginou, mas que está, de uma certa maneira, atrelado ao tema. Este ano, a Global Game Jam teve como tema o Aduído Now, que em tradução livre significa o que fazemos agora. A criatividade rolou solta e quem participou garante que a experiência é ímpar. Como experiência, eu achei que foi uma experiência extremamente única. Foi minha primeira vez. Achei a sede muito boa. Os colaboradores, como a Unity 3D, foram ótimos. Eles pagaram pizza para a gente. Eles foram 30 pizzas, 25 mais ou menos, se eu não me engano. E a gente esbanjou pizza e foi muito legal porque a gente teve mais contato com os coordenadores do grupo. Eu acho que a principal importância desse evento, para quem está desenvolvendo jogos, é trabalhar com um prazo pré-estabelecido. Porque é muito comum algumas pessoas se reunirem para desenvolver um jogo e não definirem muito bem qual foi o seu escopo do jogo. E aí, de repente, o desenvolvimento desse jogo demorar um, dois, três, cinco anos. Então, o fato de você ter... Você já sabe desde que você tem 48 horas para terminar esse jogo, apesar de, a princípio, parecer um prazo pequeno, Mas ele te ajuda a definir bem o que você tem que fazer dentro desse jogo. Eu acho que essa é a principal importância desse formato. Tem três objetivos principais da Geno, que é a colaboração, a inovação e a experimentação. Então, é um momento também de experimentar novas técnicas, experimentar novas mecânicas de jogo. Então, é um momento que o sujeito não vai se prender a desenvolver um jogo de longa duração, desenvolvimento longo. E 48 horas ele pode arriscar. Ah, vamos testar isso aqui. Ah, vamos. A equipe se une e testa um conceito. O máximo pode ser não dar certo, mas foi 48 horas o investimento de tempo. O evento não é uma competição, né? Então, é um evento colaborativo. O que é muito bacana é a questão de estender o teu network. Então, tu acaba conhecendo outras pessoas. Porque, na verdade, vem gente que toda... Quem tem interesse em desenvolvimento de jogos ou já trabalha, acaba vindo. Então, quer dizer, tu começa a conhecer outras pessoas de outras universidades também. Tem muita gente do interior. Então, a gente acaba fazendo um polo onde as pessoas se conhecem. E depois, esse conhecimento, ele acaba virando, às vezes, negócio. Então, por exemplo, tem um aluno aqui do curso que está desenvolvendo um jogo com um aluno de uma outra universidade. Então, eles estão participando de um projeto e se conheceram ano passado na Global Games. E aí E aí Obrigado.